Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera eu vou mostrar aqui a vocês como é que vocês fazem para recuperar os operadores perdidos de vocês, os que morrem, que ficam para trás Como vocês podem ver eu acabei de morrer e é isso que eu vou mostrar a vocês, como é que vocês fazem para resgatar esses operadores Então é assim galera, eu vou começar aqui uma missão, vocês podem ver que eu tenho 4 aqui, 2 e mais 2 ali embaixo que estão mortos Vou começar uma missão aqui, escolhi o modo mais fácil e não estou jogando online, estou jogando sozinho, o modo sozinho Porque assim vai ser muitíssimo mais fácil até para passar pelos inimigos Então vou escolher aqui o operador que mais fácil vai ser para isso, vai ser aqui este Vamos começar então aqui com o vídeo, porque o vídeo fica invisível e isso vai me ajudar muito Então é assim galera, a missão vai começar Tudo depende de onde vocês morreram e quando começar o que vocês vão fazer, vocês vão fazer o seguinte Cara, vocês vão correr, não precisam de fazer os objetivos, se vocês quiserem fazer o objetivo para poder melhorar, conseguir pontos e tal Vocês podem fazer, então onde eu quero ir é naquele ponto que está ali do lado esquerdo, eu vou até lá Já tenho aqui umas comércio, eu vou ficar invisível para ele não me ver Ok, vou evitar este aqui, não quero passar do lado dele, não posso correr Porque se correr eu perco a minha invisibilidade E agora É só entrar aqui E está de boa, vamos começar a sequência Eu aconselho a vocês a fazer, a vocês a melhorar o vídeo Porque assim ele fica mais tempo invisível É um excelente operador, pode parecer que não, mas é Pego vida, por causa de alguém, me acertar Vamos embora para o nosso objetivo então Continuar por aqui Vou ficar invisível Eu vou matar já esse grandão aqui Ou não, deixa ele para lá Podia ter matado aquele grandão ali E aproveitado e matava ele, mas foi de boa Vamos embora, tem uma galerinha atrás de mim, atirando em mim Mas deixa para lá, vou abrir, ai não abriu Volta lá, volta Não, não, não O cara está atrás de mim, abriu Vai, 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 vai De boa Não tem problema, vou pegar essa vida que está aqui Tranquilo Vamos embora, mais um 3, 2, vou pegar tudo que conseguir Pronto, aqui que me interessa Vamos embora Onde é que ele vai estar Um carinha lá na ponta Agora eu vou jogar com mais calma Por quê? Porque agora eu não quero morrer, né Não é mais um que eu perco Eu quero resgatar o outro Geralmente, se você morrer Eu vou matar já esse aqui Se você morreu logo no início, galera Vocês podem empanhar Logo no início Na primeira missão Vocês conseguem pegar o operador de vocês No meu caso, como eu morri no terceiro Eu vou pegar aqui já no terceiro Eu vou tentar vir por aqui Porque eu atirei naquilo ali Não sei se chama minha atenção Meu objetivo não é ficar matando os caras Mas sim ir buscar meu operador Então Vou pular aqui Já vi ali, ó 5, 4, 3, 2, 1 Já tem invisibilidade Novamente Eu vou subir aqui Acho que tava aqui em cima Pelo menos foi isso que o mapa mostrou Ou não Não Né? Não Acho que não Não, tem ali uma galerinha Deixa essa galerinha pra trás Vou pular aqui E tem esse aqui Amuflagem pronta Amuflagem pronta Eu vou pelas costas do bicho E mato ele na sortina Aqui Isso Beleza Tá ali em cima Isso que eu quero Então Basicamente eu vou precisar puxar O meu operador da árvore Essa é a missão Ela também pode ser feita online Quando você joga online Com outras pessoas O que acontece É que Às vezes você tem essa missão Ou não Mas é mais difícil Porque vocês podem morrer Porque os inimigos vão vir de acordo Com quantos vocês estiverem Como são três Vai ser mais difícil Agora aqui um sozinho Então o que eu aconselho a vocês Ela tá atirando Então Só atirando um E o outro Ah, errei Nojento Mas dá pra puxar na mesma Basicamente é Se vocês acertarem ali Pelo menos nos três Não deixar na primeira vez Vocês conseguem puxar isso aqui de boa Mas como eu vou mostrar aqui a vocês Nesse momento tá puxando Tá puxando Como eu tô sozinho Mesmo que acerte na árvore ali Ali os raios Vem no cipó Mesmo acertando na árvore Vocês vão ver que dá pra puxar na boa Continuando Isso Vai sair Ó, tá indo pra frente Mas já vem mais três tiros ali Dos cipós E vai puxar pra trás Mas tá tranquilo Não tem vindo ninguém Aqui em cima de mim Vamos continuar Isso eu acho que agora sai Cara Eu vou dar um tiro aqui nisso Pra ser mais fácil Toma um Dois E Ainda veio um Mas tá de boa Podia ter acertado naquele outro Basicamente Se você der três tiros Nos Nos raios que vem ali Vocês conseguem tirar de boa Como podem ver Tá subindo Vai 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 Saiu mais um pouco E vai sair Beleza Consegui tirar E isso aqui galera Vai ser Isso aqui que vocês tiraram ali da árvore Vai ser o operador de vocês Basicamente vocês tem que ver onde é que vocês morreram E assim vocês conseguem tirar os operadores Se vocês morreram logo no início Infelizmente eu não vou conseguir ficar invisível aqui Tem um cara do meu lado Eu vou passar de boa Acho que ele não vai ver Ai morre Nojento Ele tá vindo Ele tá vindo Não tá E pronto Consegui recuperar o meu operador O que que eu vou fazer Eu vou ficar invisível Vou ativar isso aqui Vou ficar invisível aqui Pronto É de boa É tranquilo Beleza Então é isso aí galera Eu vou nessa Quero agradecer a vocês por ter assistido É assim que vocês conseguem recuperar o operador de vocês Valeu Falou Até o próximo vídeo Eu vou nessa E fui